E aí gente, estamos novamente para trazer notícias para vocês em mais um, igual o último vídeo, não é um vídeo mostrando nenhuma cidade, nem nada tão interessante, mas a gente tem recebido muita mensagem no Instagram, mesmo nos comentários, pedindo para que a gente não deixe de dar notícias. Exato, aliás, obrigado pela preocupação, pessoal, Rosaldo, comenta pelo menos no Instagram como é que vocês estão, para a gente não ficar preocupado aqui. Então, hoje, sexta-feira, estamos gravando esse vídeo agora para vocês, ruimzinho, mas gravando o vídeo para vocês e já temos um veredito, já temos um diagnóstico, fomos no médico, realmente... Gente, nós estávamos batendo 39 de febre, calafrio, um suador, uma coisa horrorosa, a gente não está conseguindo dormir direito, a gente estava realmente numa situação muito crítica, então a gente teve que procurar um diagnóstico, fazer alguns testes para ver o que a gente tinha. E nós pegamos dengue, realmente. Muito chato, muito ruim. Eu não sabia que era desse jeito. Eu nunca fiquei ruim desse jeito na minha vida, nenhuma doença, né? Nunca, 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 nunca. Nenhum tipo de doença é tão ruim, pior. Gente, e eu sou uma pessoa que é assim, ó, já tive amidalite que me fez pesar 36 quilos porque eu fiquei um mês sem comer. Olha a olheira que essa menina está... Gente, nós envelhecemos 10 anos. Está ruim, cara. Já é meio caco, meu. Aí com a doença, agora piorou o caco. Eu nunca olhei no espelho e vi uma olheira desse tamanho. Ah, deixa eu só esclarecer. Nós estamos em Arica, no Chile, na fronteira com o Piro. Então a nossa intenção é fazer a travessia assim que a gente melhorar. É isso. Então a gente passou aqui para agradecer o pessoal, né? Que está preocupado com a gente. Aliás, agradecer também o pessoal que está participando, né? Que está concorrendo ao Osmo Pocket 3. E apoiando o nosso canal, a gente realmente agradece de coração. No último vídeo a gente nem falou sobre isso, mas muita gente foi lá e apoiou o canal. Então a gente veio aqui para agradecer mesmo. E se você ainda não está participando e quer, além de apoiar o nosso canal, concorrer ao Osmo Pocket, o link está aqui na descrição. É isso, gente. Então a gente está quietinho aqui, se recuperando. A gente quer pegar minha aguinha. Então a gente está quieto. Aliás, a gente saiu do lugar que a gente estava lá na praia, porque hoje, sexta-feira, é um tumulto, gente. É som. Então a gente já pegou, estamos parados aqui do lado da pista. A gente... Vai ficar bem melhor, né, mãe? Juntou o que tinha de forças. Nós estamos realmente, gente, muito capenga. Para tirar o ônibus da orla, passar no supermercado, comprar verdura, legume. Poder voltar à vida, né, Oswaldo? Meu, comprei bastante legumes. Ontem já fizemos um sopão bem forte, né? Então, gente, é isso. Estamos tentando o máximo. Lógico, já estamos melhor. Aliás, já estamos bem melhor. Eu parei de vomitar. Mas é lenta essa melhora, gente. Ô doencinha, viu, cara? Ô doença, meu. E eu não sei se abaixou o nosso sistema imunológico e aí a tosse se intensificou. Pegamos junto um resfriado, alguma outra coisa que intensificou os sintomas. Porque além de todos os sintomas da dengue, nós ainda temos outros. Mas eu vi que, eu descobri que faz parte. A tosse faz parte. Tem dengue com tosse. É? Eu não sabia também, mas tem. Gente, e é um monte de sintomas. Meu, eu nunca senti. Parece... Sabe quando você toma um tranco na costela e você fica com dor? Esse também. Eu não sabia desse sintoma. É o corpo inteiro dolorido. Muito, muito, muito. Tá, muita gente já pegou. Eu sei que a experiência de cada um é sempre diferente. Mas é realmente uma coisa muito chata. E a gente só está parado aqui realmente por causa dessa doença. Porque agora a gente vai entrar no Peru. Nós estamos muito ansiosos para seguir em frente. Mas já era para a gente estar no Peru. Não deu por causa dessa doença. Agora a Fran está aproveitando que a gente está aqui meio quieta. Hoje deu para ela fazer isso. Pesquisar certinho os documentos que a gente vai precisar. Para não ter problema também na hora de passar. Parece que tem que preencher uns formulários diferentes ali para entrar no Peru. Então eu estava dando uma pesquisada nisso hoje. Já estou deixando tudo alinhado para a gente poder fazer a travessia. É isso aí, gente. Então boa sexta-feira para todo mundo, né, Fran? Aproveitem o final de semana. Outra coisa que nós estamos emendando hoje. O seu primeiro sintoma foi no domingo. Domingo, é. O meu foi na segunda. Então hoje, gente, o Osvaldo está fechando seis dias. É isso. E eu estou no quinto dia. Então acho que a gente ainda tem uns dias pela frente para ficar 100%. Mas a gente já está bem encaminhado. Estamos nos recuperando. É isso. A gente é bem bruto, bem forte para a dor, para a doença, né, amor? Mas dessa vez... Pegou legal. Pegou legal. Pegou legal. Olha, acabei de achar meu chapéu. Esse tempo que eu não vejo ele, vou até pôr ele. Bom, gente, obrigado pela ajuda moral, né? Tanto de mensagem bacana. Foi muito legal ter recebido. Bacana, bacana, bacana isso mesmo. Olha, obrigado mesmo. Nessa hora que você está ruim, gente, que você está ruim. Olha, muito ruim, né? Uma coisa que me surpreendeu foi que todo mundo falou para a gente não deixar delay, não. Manter atualizado o que o pessoal prefere. É, né? Então, fica a pergunta, gente. Deixa aí nos comentários. Vocês preferem que a gente mantenha os vídeos atualizados e, eventualmente, quando acontecer alguma coisa do jeito que aconteceu agora, a gente fica sem vídeo e só explica isso para vocês se toca o baile? Ou vocês preferem que a gente organize e tenha um delay? Porque o canal, gente, não é nosso, Oswaldo e eu. O canal é nosso, Oswaldo, eu e todos vocês. Então, a gente quer e precisa e valoriza muito a sua opinião. Então, deixa aí nos comentários como que você prefere que a gente faça. Porque no último vídeo eu falei, aprendemos que a gente não deve deixar o delay tão justo, né? Ou melhor, não ter delay. É, põe aí nos comentários o que você prefere. Mas a galera, pelo que eu entendi, vou me surpreender se eles não quiserem delay, né? Gente, mais uma vez, obrigada. E a gente não vai ficar falando demais nesse vídeo aqui, não. Porque o outro já ficou muito longo. E a gente só passou para falar que a gente ainda está de campo. Só uma coisa, aproveita. Se você está com saúde nesse momento, aproveita, valoriza. Porque olha... A gente só pensa na saúde quando a gente perde ela. É, exato. Nossa, e como pensa, gente? E como valoriza, né? Como é legal ter saúde, gente? Como é legal ter saúde na Cleitão? Aquela hora da tarde, o que eu falei? Gente, eu cheguei a chorar porque eu queria treinar. É, treinar, esquece isso. Eu queria sair da cama, limpar a casa, fazer um treino, sabe? Viver. É cansativo ficar remoendo dor. Eu não sei se você já passou por isso, entende? Ter passado uma situação em que você fala, nossa, que é tanto a minha saúde. Então você sabe do que a gente está falando agora, né? Gente, bom fim de semana. Aproveita o fim de semana. Se você está legalzinho, vai passear, aproveita. E se Deus quiser, a gente volta na segunda com saúde e um vídeo gostosinho para vocês assistirem. Valeu.